Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha gente, eu acabei de levar a Vitória lá no serviço dela e cheguei em casa, só tomei um banho, gente tá tão quente aqui no Goiás, mas tão quente, eu acabei de tomar banho agora, só coloquei as roupas da Vitória no varal que eu tirei da máquina e tô suando, acabei de tomar banho. Gente, é, conversar um pouquinho aqui com vocês, né, que é mais justo do que vocês acompanham toda a minha história, né, e mais justo do que eu vim aqui e compartilhar isso com vocês, né, eu, eu tenho uma colega, gente, uma amiga minha, ela é enfermeira, gente, é muita amiga, ela morava aqui em Séries, é, eu conheci ela, a gente trabalhava na padaria, e eu trabalho na padaria e ela, na época, ela ainda tava fazendo o curso ainda pra, de técnica, né, ela tava fazendo o curso e na época ela foi e entrou na padaria também, né, a gente deu uma força pra ela, ela entrou, mas as minhas irmãs trabalhavam junto e ela, e a gente ficou muito amiga, desde 2018, a gente somos amiga, então, tudo que ela precisava, eu ajudava, tudo que eu preciso, ela ajuda e o ano passado ela foi embora, ela trabalhava na casa de um senhorzinho aqui, em Séries, e aí, o ano passado ela foi embora pra Anápolis, ela tá morando em Anápolis, é a Raqueline, uma amiga minha, e ela saiu desse serviço e foi embora pra Anápolis, arrumou um serviço lá, no hospital de lá, graças a Deus, tá bem, trabalhando, fazendo plantão, e eu fico muito feliz por isso. E quando foi semana passada, sexta-feira, ela me ligou, né, perguntando se eu tava trabalhando, e eu falei que não, que não tinha arrumado ainda, e porque os antigos patrões dela daqui, né, uns senhorzinhos, já bem de idade, ela trabalhava com eles, né, e aí ela falou que eles estavam precisando de alguém, e ela foi e me indicou. Eu estive lá conversando, né, com a senhora lá, mas aí a gente não entrou em acordo, né, do jeito lá, né, que eles estavam querendo, e quando foi ontem, aí ela me perguntou, falei, ah, Raquelina, não vai dar não, não entrei em acordo, né, era muito pouco pelo tanto de horas, e aí, ela foi e passou o meu contato pra filha da senhorinha, né, que eu tinha conversado era com a senhora, e quando foi ontem, a filha da senhora me ligou, que queria conversar comigo, eu não vi, quando eu vi já era noite, mandei mensagem pra ela, e ela não atendeu, né, ela não viu, já tava bem tarde já, quando eu vi, e hoje ela me ligou, a gente conversou tudinho, e ela fez uma nova proposta pra mim, e eu aceitei, né, a proposta é bem melhor, né, e também tô precisando trabalhar, né, então, gente, é isso aí, estou indo ali agora, né, vou lá pra conversar, né, com a senhorinha, tudo, ajeitar tudo direitinho, e vamos ver se vai dar certo, eu vou lá fazer, né, essa entrevista com ela, conversar com ela e tudo, e quando chegar, eu falo pra vocês se deu certo ou não, tá bom? Mas, e, já tá quase tudo acertado, é mais tudo certo que vai dar certo sim, então, graças a Deus, né, vamos lá pra ver, se der certo, eu venho aqui e conto pra vocês, tá bom? Beijos, até agorinha. Oi, gente, igual eu tinha falado pra vocês, né, que eu fui lá, no serviço, ó, o que que eu tô comendo, agora que eu vou comer um omelete de ovo, com suco de goiaba, ó. Eu vou te falar pra vocês, que eu fui lá, né, na entrevista de emprego, aí eu conversei com a senhorinha lá, e deu certo, gente, graças a Deus, é, amanhã eu já começo a trabalhar. Então, eu vim pra conversar com vocês, porque, lá, gente, é, uns pessoal, uns povo rico, né, de família rica, e eles é muito sistemático, né, e lá eu não vou poder gravar. Eu não vou poder gravar lá, tipo, eles não, né, então, às vezes, gente, não vou ter vídeo todos os dias, então, eu vim cá falar isso pra vocês, que não vai ser todos os dias que eu vou ter vídeo. Então, quando eu chegar em casa, eu faço alguma coisinha, gravo alguma coisinha pra vocês, mas, hein, no serviço, eu não vou poder gravar lá, né, então, é isso que eu vim falar pra vocês, né, que, pra vocês, continuar aí, viu, gente, me seguindo aí, é, às vezes não vai ter vídeo, mas não vou ficar a semana sem pôr vídeo, não, tá, todo sábado e domingo eu vou fazer vídeo pra vocês, quando eu tiver, quando eu pôr aí na casa dos meus pais, eu faço vídeo também, no sábado que eu for lavar a casa do meu irmão, eu faço vídeo, eu só não, talvez, eu não vou ter vídeo durante a semana, né, porque no final de semana não tem como eu gravar vídeo pra colocar durante a semana todinha e dois, três vídeos igual eu tava pondo, né, gente, então, isso aí vai dar uma diminuída, porque lá não vou poder gravar, né, então, é isso aí, mas eu espero que vocês continuem comigo, me seguindo aí, né, porque eu não pude perder essa oportunidade, porque lá, gente, eu vou ficar o dia todo, eu vou entrar 8h30 da manhã e vou sair 7h da noite, então, então, é, eu não vou ter muito tempo pra poder gravar, né, porque, olha pra vocês verem, das 8h30 até 7h da noite, e se for o caso, se eu tiver gostando, as filhas dela ainda dizem que se eu puder ir até mais tarde, aí eles ainda aumentam mais um pouquinho o salário, porque eles não gostam que, eles gostam que fique até mais tarde, né, com eles lá, tipo, até 9h, até o horário que eu puder ficar lá. Isso aí a gente vai ver ainda, mas, e, resumindo, eu vou ficar até 7h da noite, né, é da 8h30 até 7h da noite, então, não tem como, eu não vou ter, tipo, gravando o vídeo direto pra vocês, e, tipo, final de semana, Samuel tiver em casa, ele sempre vai fazendo, e a gente vai dando jeito, né, gente, porque o serviço eu não posso abandonar, não posso perder, né, e, na verdade, não abandonar, porque eu nem comecei, né, eu não posso perder esse serviço, né, porque, agora, com o aluguel mais caro, né, tem as coisas, a Vitória voltou pra casa, então, eu tenho que ralar mesmo, eu tenho que passar meio, e esse é o único serviço que eu achei, nesse tempo todo procurando, e, é puxado o horário, mas, tá bom, né, é esse mesmo, então, é esse mesmo que Deus abriu as portas, então, é esse mesmo que vai ser. Então, é isso aí, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, que, graças a Deus, eu vou começar a trabalhar amanhã, e Deus ajuda que dê certo, né, que dê tudo certo, e, tipo, eu não vou ter vídeo todos os dias, mas, eu vou ter vídeo sim, né, o que eu puder fazer, eu vou fazer, mas, e, é isso, né, eu não posso deixar de trabalhar, né, porque, a gente não pode viver só disso, né, gente, até então, também, nem comecei ainda, nem dei conta de arrumar as coisas lá ainda, né, eu não sei como é que vai fazer, a menina não deu conta de abrir, tenta abrir a minha conta no banco do exterior, não consegue, não dá certo a minha conta, e quando põe o pin do canal lá, do YouTube, pra, na conta de outra pessoa, dá certo, mas, na minha não dá certo, eu não entendo isso, não sei porquê, me explicaram mais ou menos assim, então, não sei nem como eu vou fazer pra receber, agora, e, é isso aí, então, eu não posso ficar sem trabalhar, né, então, é isso aí, beijos, fica com Deus, Deus, ah, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai lá, gente, se inscreve, compartilhe, deixa o sininho, assine o sininho de notificação, né, pra ajudar a gente, e, é isso aí, né, então, vamos à luta, Deus nos ajudou, não vai dar certo, e, ó, gente, não vou desistir da minha hortinha, não, tá, Samuel vai limpar pra mim, e, na hora que eu estiver em casa, se eu tiver tempo, eu vou cuidar assim, tá, então, é isso aí, beijo, fica com Deus. Gente, olha só a cara de sono, hoje eu acordei 5 e meia da manhã, pra arrumar comida pro Samuel, né, lá, porque trabalhando bem longe daqui de casa, então, não tem como ele vir pra almoçar, e eu acordei cedo pra arrumar comida, e tô caindo, até agora não dormi de novo, e tô caindo de sono, agora eu vou tentar dormir um pouquinho, já são 4 horas, 3 e meia já, parece, vou tentar dormir um pouquinho, porque, amanhã eu tenho que trabalhar, né, cedo, tenho que ir cedo, trabalhar, só chego em casa 7 horas da noite, então, é isso aí, né, gente, e eu vim aqui, gente, é, só pra, tipo, dar uma notícia pra vocês, só pra dar uma notícia pra vocês, que a Laura pediu, né, a Laura me ligou agora, mais cedo, e me pediu se eu poderia falar no meu canal aqui pra vocês, né, é, dar essa notícia pra vocês, que por, por 2 a 3 dias, esses dias agora, por uns 2 a 3 dias, eles não vão postar vídeo, porque, devido, eles estão sem internet, na casa deles, que a internet deles é no celular, está sem, eles não estão tentando colocar internet no telefone, porque, eu acho, porque a deles é aquela internet, a linha, né, gente, então, é, se, eu não sei como é que funciona, né, a minha acaba, a minha acaba, dependendo do tanto que, igual a minha, dependendo do tanto que você usa, acaba, então, acho que a deles, por, devido a eles terem, é, postando muitos vídeos e gravando essas coisas, é, acabou, e eles estão sem internet, e eles não estão tentando conseguir colocar mais, porque a deles é a linha, acabou, então, não tem de pacote, não está conseguindo, porque é a linha, então, o que ela me pediu pra vir falar pra vocês é isso, que eles estão tentando, mas não está conseguindo, então, eles vão tentar colocar o Wi-Fi lá, então, isso vai demorar, mais ou menos, de uns 2 a 3 dias, então, é só pra vocês ficarem sabendo, e vocês não ficarem preocupados, tá, que ela vai aparecer aí, pra vocês não ficarem preocupados, tá bom? Porque a maioria dos seguidores deles são os meus seguidores também, então, já tô vindo aqui, dar essa notícia pra vocês, que devido a internet deles não ficar sem, eles vão ficar de 2 a 3 dias sem postar vídeo, mas, com eles, estão todos bem, tá bom? É isso aí.